E aí pessoal, aqui pra trocar pneu é assim ó, quando um pneu fura ou tem algum problema vem uma carrinha como essa aí ó, o cara vem todo equipado e é 5 minutinhos e o negócio já tá pronto. Ele tá fazendo aqui vários pneus, que ele tá no armazém, onde tá encostrado aqui vários rebocas, então ele tá fazendo o serviço também de fazer as ranhuras, cara aqui é show meu, vou mostrar pra vocês aqui ó, equipamentos, aí ó. O rapaz aí trabalhando, o rapaz na guerra aí, na luta, batalhador, aí ó, a máquina tudo aí, a carrinha dele toda equipada aí, o equipamento. Tá trabalhando aí ó, aí ele tá fazendo, tá arremendando aí um furo aí que entrou ali um ferro no pneu, e essa ranhura aqui ele acabou de fazer ó. Vai vendo, espetáculo aí o trabalho do rapaz. Grande profissional francês aqui, é jogo rápido. Aí, dois minutos ele fez essa ranhurazinha ali no pneu, agora ele já tá ali fazendo o remendo ali do furo, daqui a pouco ele já encaixa e mete os dois lá no reboque de novo. É isso aí. Olha aí, vai vendo. Falou pessoal, grande abraço aí.